Oi, pessoal. Boa tarde a todos. Então, agora a gente já tá ao vivo no Instagram e no ClickMeeting. Então, só passando as instruções novamente, quem tá pelo ClickMeeting acompanha a apresentação e o áudio. E quem tá no Instagram vai acompanhar o vídeo. Eu vou virar a câmera daqui a pouquinho para a Mariana e para o Fabrício. E a gente já inicia a apresentação, tá bom? Quem não ouviu no Instagram, que eu tô vendo que tem um monte de gente entrando agora. Nós vamos divulgar na próxima semana no nosso blog. O endereço é blog.fastcommerce.com.br Os slides da palestra junto com o vídeo do YouTube, tá bom? Então, vou iniciar aqui. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença da Mariana e do Fabrício, da Shopback, pela parceria. Alguns clientes nossos já estão utilizando o produto deles, que é o carro-chefe. Então, a gente já facilitou a integração. Enfim, tomou uma série de medidas aí para os clientes utilizarem com mais facilidade. E eu vou passar agora a palavra aqui para a Mariana, para a gente começar a apresentação, tá bom? Então, boa apresentação a todos, pessoal. Olá, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, Mariana. A gente é da Shopback. Nós dois fazemos parte do time comercial. Hoje a gente veio explicar um pouquinho a respeito do nosso trabalho e dizer que todos vocês estão aptos a utilizar a ferramenta, tá? A gente fez uma parceria com a FastCommerce. A gente agradece a Patrícia pelo convite. E é muito simples de entender. Eu vou conseguir explicar aqui para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, depois a gente vai abrir para algumas perguntas, tá bom? A Shopback é uma solução de recaptura e reengajamento. Então, o que é legal de vocês terem em mente? Todos vocês ou estão pensando em iniciar um site ou já estão com o site iniciado, inclusive com a plataforma FastCommerce. Essa solução serve para todos vocês. A ideia não é que vocês coloquem a Shopback num primeiro momento de um site. A Shopback é uma solução para um segundo momento, no qual a URL já está no ar, no qual já não tem nenhum bug de checkout e no qual você já tem um tráfego recorrente, tá? A gente indica um volume mínimo de tráfego por volta das 20 mil visitas únicas mês. Então, entendam, se vocês lançam um site em uma semana e querem trabalhar com a Shopback, não é nesse momento que você vai ter o melhor resultado. A gente sempre vai indicar isso para vocês, a gente tem essa transparência. A gente indica quando vocês estão entrando num processo ali de maturidade do online, tá bom? Em relação às soluções, a Shopback tem duas vertentes. A gente cresceu muito no mercado com a solução de recaptura. Nosso carro-chefe é a recaptura via e-mail e a gente tem um grande diferencial que é a identificação de usuários deslogados. Então, como que funciona? A nossa implementação é simples, a gente coloca duas tags no seu site. Com a tag dentro da sua URL, você consegue cruzar o usuário que está visitando a sua página com o cookie pool da Shopback. Então, a partir do momento que, por exemplo, na prática, tá? Eu, Mari, eu entro num site, no seu site. Eu nunca fiz uma compra com você. Mas eu estou no cookie pool da Shopback. A gente tem 52 milhões de cookies atrelados a usuários de e-mail com autorização para disparo do nosso servidor. Então, eu estou lá. Entrei no seu site. A tag da Shopback está ali. Eu não me cadastrei. Você não consegue conversar comigo se eu abandonar o seu site a partir desse momento. Mas, tendo a parceria com a Shopback, ela vai fazer esse cruzamento, vai ver que eu sou a Mari. E quando eu abandonar, você vai ter a chance da Mari receber um e-mail com os seus produtos, com o carrinho que eu montei dentro do seu site via Shopback. Então, a gente amplia o seu alcance de comunicação com usuários que você não tinha acesso anteriormente, tá? Isso é muito legal. É o nosso carro-chefe mesmo. A gente consegue, aí, aumentar até 35% das conversões. A regra é simples. Quanto mais visitas vocês tiverem no site, melhor é o resultado com essa ferramenta, tá? Essa ferramenta faz parte da nossa solução de recaptura. A gente começou só tendo ela em casa. Foi aí que a gente cresceu muito no mercado, porque só a gente tem essa identificação de cookbook nessa dimensão de 52 milhões de usuários, tá? Depois disso, a gente desenvolveu também outras soluções de recaptura. Eu vou entrar aqui em detalhes. E também soluções on-site, que são de reengajamento, tá? Então, é uma solução bem completa. E você consegue ter tudo isso numa plataforma só, que é o nosso Dash. Além do e-mail, a gente tem também aqui uma solução muito procurada, que é um overlay de intenção de saída, tá? Qual que é a ideia? A pessoa está navegando no site. Eu não vou esperar ela abandonar, pra eu recuperar essa venda pra você. Eu vou evitar que ela abandone, pra que naquela primeira visita a gente já traga uma conversão pro seu site. É a partir dessa solução que a gente consegue fazer isso. A interação, ela é muito tranquila. É só, de fato, na intenção do abandono. Então, o mouse precisa se aproximar do xizinho da tela. E quando se aproxima, esse overlay aparece no centro da tela, ou na lateral da tela, tá? A gente pode capturar um lead, um e-mail, um telefone. A gente pode recomendar produtos que tem a ver com o histórico de navegação. Então, é uma recomendação inteligente. E a gente pode também fazer um overlay de pesquisa. Então, isso vai depender muito do objetivo do seu site, do seu momento. Mário, eu quero mais conversão. Vamos colocar uma recomendação. Ou, no meu segmento, o importante é lead. Beleza, vamos colocar ali algum benefício em troca de um lead. Você consegue exportar esses leads. Mário, eu tô com um site novo. Eu quero entender o que as pessoas estão achando. Por que elas estão abandonando sem comprar. Ou, eu atendo B2B, B2C, eu quero dividir esse público. Com o overlay de pesquisa, a gente faz isso. É bem interessante, tá? A gente vai mostrar aqui também o overlay de pesquisa. A gente fez um case muito legal com o Mastercard, o Credcard. E é um overlay que a gente trabalha. É muito difícil de vocês verem por aí, tá? A ideia é que a gente resolva um problema do seu usuário em tempo real. Então, por exemplo, a gente tá lidando com um produto sensível, no caso de um cartão de crédito. Quando você entra no site e tem um lead muito extenso pra você preencher, a gente já prevê que muitas pessoas vão abandonar. Então, a gente consegue oferecer. Na hora que abandonam, por que você tá indo embora? É questionado. E tem de três a quatro alternativas do porquê. Quando eu clico, ah, porque não encontrei o que eu queria. A gente já devolve na tela do usuário uma resposta. Então, ah, então deixa o seu telefone, a gente vai atender você com exclusividade. Ou achei os produtos muito caros. A gente pede um e-mail pra enviar um cupom de primeira compra. Dá pra brincar de várias formas, tá? Depois eu vou disponibilizar, a Patrícia vai disponibilizar o nosso material. Vocês vão conseguir ver direitinho como funciona cada case. Além de conversar comigo, né? Vou ter meu contato também, tá? Além dessa solução de overlay, a gente tem outras soluções on-site, tá? Que estão ativas em grandes clientes hoje. A gente consegue trabalhar, inclusive, overlay diferentes pra páginas diferentes, a sensibilidade desse overlay, as impressões desse overlay. Tem gente que tem um pouco de receio de trabalhar com solução on-site, porque vai ser invasivo, coisa do gênero. Não, tudo isso é personalizável, tá? Então, é muito tranquilo. A gente tem um time de CS dentro da nossa equipe. A gente vai sempre colocar como prioridade o momento de vocês, o modelo de site de vocês, tá bom? Depois, nossa segunda solução de recaptura mais procurada, depois do e-mail, é o push. Vocês já devem ter visto o push notification. Estão procurando muito. Eu tenho hoje clientes grandes dentro de casa que trabalham só com essa solução. C&A é um grande exemplo disso, tá? A ideia, vocês já devem até ter visto, você entra no site e aparece permitir notificações na home, até com um sininho. Você pode permitir ou bloquear. Quando você, o usuário, né, ou os clientes de vocês, permitem receber essa notificação, eles entram numa base separada, que é a acumulativa. E a partir desse momento, eles podem receber duas réguas de push. Que é uma régua automática, que a gente recaptura produto visitado, carrinho abandonado, assim como a gente faz por e-mail, tá? E também os push manuais. Então, o que é legal da solução? Vocês conseguem fazer não só a comunicação reativa, mas também ativa. Se vocês têm uma coleção nova de produtos, uma condição especial de frete naquela semana, se vocês estão fazendo aniversário na loja, querem comunicar para os clientes, vocês fazem disparo em massa, tá? E não tem o limite de disparo. E você programa em cinco minutinhos no meu painel. É muito tranquilo. Você coloca imagens, se você quiser colocar de um produto novo, você coloca botão, se você quiser diferenciar seção do site. Por exemplo, se você tem um e-commerce de moda, chegou uma coleção nova, você pode disparar um push em massa, colocando ali uma foto da nova coleção, e com um botão. Feminino ou masculino? Quem for feminino, né, as mulheres já clicam na seção específica dos produtos para elas. Masculino também. Então, tudo para auxiliar aí na venda. O que é legal do push? A gente tem opt-in no desktop e também no mobile, no Android, tá? Então, se vocês já têm navegação em mobile Android, e a gente sabe que é tendencioso, né, a maioria dos e-commerces hoje já tem um tráfego recorrente via mobile, a gente também vai conseguir conversar com esse usuário. O que é legal é via navegador. Então, o push é diferente do e-mail, o push é diferente de um alerta, o push é via navegador. Se eu aceitei o push no seu site e semana que vem, tô vendo um vídeo no YouTube e você dispara um push, eu vou receber essa notificação no canto da minha tela, porque eu estou utilizando o navegador, tá? Então, funciona muito bem, é muito procurado. Eu já tenho alguns casos nos quais a taxa de conversão do push tá superando do e-mail. Por quê? No e-mail a gente tem um alcance legal e no push uma taxa de clique, tá bom? Porque ele exige um opt-in. Depois, a gente tem também uma solução que parece simples, que é o alerta, mas ela é muito interessante pra dois pontos específicos. A gente pode utilizar alertas pra gerar urgência ou a gente pode usar alertas pra gerar credibilidade. Então, por exemplo, se você trabalha com viagens, com hotéis, a gente consegue brincar com aquela história de último quarto restante, né? A gente vê muito isso em book, em coisas do gênero e funciona. Assim, atire a primeira pedra quem nunca se sentiu pressionado por um alerta desse, né? Isso acontece, é normalmente mascarado esse número, né? A gente maquia, na verdade, mas porque, de fato, traz resultado, tá? É uma interação simples, que não atrapalha na navegação e você consegue auxiliar na efetividade daquela conversão pra você. Se a gente trabalha com um alerta de últimas unidades, a pessoa sente urgência. Ela não vai demorar pra terminar aquela compra. E se a gente trabalhar com um número de pessoas interessadas, a gente trabalha com credibilidade. Por exemplo, se eu lido, se eu tenho produtos de ticket médio elevado, de valor agregado elevado no meu site, por exemplo, vou vender um eletrônico. Tô vendendo iPhone no meu site, tá? E eu lancei há pouco tempo o meu site numa marca muito conhecida. O que que acontece? As pessoas têm a desconfiar. Fala, putz, eu não conhecia esse site, vou gastar aqui seis mil reais, passar meu cartão. O que que a gente faz? Simples. A gente coloca um alerta nas páginas de produtos, falando, olha, eu visite o iPhone e aparece, tem mais 62 pessoas interessadas nesse produto. Eu, como usuário, eu entendo que tem mais gente que já navega nesse site, que já fizeram compra ali dentro, ele já está ativo. Eu me sinto mais confiante pra finalizar aquela compra com um único alerta. Então, é bem legal da gente trabalhar também de acordo com o seu segmento e com o seu objetivo, sempre alinhado com esse tipo de solução, tá? A gente tem também vitrine. Qual que é a ideia da vitrine? Ela recomenda produtos e ela pode fazer isso tanto no rodapé quanto na lateral do site. A gente tem um modelo de vitrine pra mobile também, então isso é bem legal. E a ideia é que a gente faça uma recomendação baseada no histórico de navegação. A inteligência é muito similar à do overlay que eu mostrei pra vocês anteriormente, da intenção de saída de recomendação, mas o formato é outro. E o overlay, ele não funciona no mobile. A vitrine já funciona. Então, é legal a gente conseguir montar uma estratégia pro seu site no qual a gente consiga conversar com os usuários nos dois devices, né? Então, às vezes é legal ter um overlay e a vitrine retrátil pra mobile, um alerta no desktop, um push que vai pegar Android também. Tudo isso a gente conversa caso a caso, cliente a cliente, tá? Por último, nessas soluções de recaptura e reengajamento que focam sempre em conversão, eu tenho o Shop SMS. O Shop SMS, ele é uma recaptura assim como a do e-mail. Então, a gente depende do meu cookpool, tá? Só que ao invés da pessoa abandonar e receber só o e-mail, ela recebe também um SMS no celular dela. A nossa base de SMS, ela é menor, né? Não são os 52 milhões. A gente tá próximo dos 10 milhões. E faz sentido em alguns casos, tá? Por exemplo, imobiliária gosta muito, setor educacional, né? Faculdades gostam muito. Tem alguns segmentos que fazem mais sentido nos utilizarmos essa solução. E ela é diferente porque ela é muito próxima e é diferente até o método de cobrança. A gente cobra por disparo, tá bom? Em relação a todas essas soluções, eu sei que são várias, vão ser de dúvidas, mas eu vou ficar aqui à disposição para ajudar vocês. O que é importante todos vocês terem em mente? O que importa aqui não é quantidade, tá? A gente dispõe de um portfólio completo porque cada segmento, cada modelo de site, exige um trabalho diferente. E a gente consegue atender a todos, tendo esses produtos, tá? Então, quando vocês entrarem em contato comigo, falando, Mari, eu quero trabalhar com vocês, eu vou sempre sugerir uma proposta. Não é ideal sair ativando tudo de uma vez, tá? E muitas vezes você pode querer algum produto que eu vou te dar um toque e falar, Olha, esse não combina com seu segmento, esse outro aqui já combina. A gente faz esse trabalho de personalização junto com vocês, focando em conversão. Por que que a gente tem esse trabalho? Porque a gente trabalha por performance, tá? Então, usualmente, a gente tem um FII alternado a um CPA. E isso varia de potencial de recaptura, segmento a número de soluções a serem aplicadas. Então, são várias variáveis, sempre caso a caso. Tanto que vocês não encontram valores no nosso site, a gente faz um trabalho bem próximo e personalizado, tá? Tudo isso a gente faz com a intenção de conversão. Pode ser tanto venda quanto captura de lead, tá? E a gente desenvolveu uma outra solução, na qual o Fabrício vai explicar pra vocês, que o foco é totalmente outro. É monetizar a página de vocês. Ele vai dar mais detalhes. Boa tarde a todos, eu sou o Fabrício. Sou responsável pelo produto de monetização da Shopback, chamado ShopEdge. Tá? Então, todas as soluções que a Mari passou pra vocês agora são focadas na conversão, tá? Nos clientes que por algum motivo entraram no site e não compraram, a gente vai trabalhar pra que eles entrem no site e convertam. Quando esse cliente finaliza a compra, a gente entende que a jornada se encerrou, né? O nosso objetivo foi cumprido. E essa jornada se encerra naquela página de obrigado por comprar. Dali, normalmente, o cliente anota o número do pedido e vai embora. O ShopEdge entra pra gente monetizar e rentabilizar o seu cliente nesse momento. Como? Nós temos uma rede de anunciantes que utilizam os serviços da Shopback exclusivamente pra captação de lead. Tá? Dentre esses clientes, esses anunciantes, a gente tá falando de Peugeot, Citroën, Hotels.com, Iturã, Brastemp, Santander. Enfim, players gigantes aí dentro do mercado global. Então, o cliente finalizou a compra, ele tá na página de obrigado por comprar, a gente sobe um overlay, um lightbox, ofertando pra esse cliente algum benefício, alguma experiência desses anunciantes. Do tipo, quer fazer um test drive da Peugeot? Ou você quer ganhar 10% de desconto na sua próxima compra na Brastemp? Se o cliente tiver interesse nisso que tá sendo ofertado, ele vai dar um opt-in. Tá? Dependendo do caso, até um duplo opt-in. Tá? Autorizando receber um contato. Nesse momento, essa pessoa se tornou um lead, ela tá dando uma autorização pra receber um contato. A gente envia o lead dessa pessoa para o anunciante e o anunciante paga pra gente o valor desse lead. Esse valor que eu recebo do lead do anunciante, eu faço uma divisão revenue share com o publisher. Tá? Então fica 50% pra cada um. Ou seja, é uma solução gratuita pra loja, onde o que a loja faturar... Desculpa, o lead diz que é o geral que eu faturar, eu faço uma divisão com a loja. Uma ferramenta gratuita onde a gente ganha dinheiro junto, monetiza o seu tráfego do seu site, a gente fideliza o seu cliente porque ele sabe que quando ele compra com você ele tem um benefício a mais. E o mais interessante, a gente nunca interfere na navegação do cliente, a gente nunca direciona isso pra outro site, tudo isso vai acontecer única e exclusivamente na sua tela de compra efetuada. Resumindo, esse é o Shopback. Acho que o que tem que ter em mente é que a Shopback vai sempre trabalhar pra trazer dinheiro pra você. Ou em vendas, ou em conversão de lead, auxiliando aí os nossos anunciantes. Outra coisa que a gente pode falar também é que eu falei pensando justamente nos publishers, nas lojas. Porém existe o lado contrário. Se alguém tiver a intenção de anunciar, aí a gente negociaria um valor de CPL, uma campanha, e isso iria aparecer nos nossos publishers que tem a ferramenta. Hoje, a gente tá falando aí de mais de 100 publishers que já possuem o ShopAD, e a sua marca apareceria pra mais de 4 milhões a 5 milhões de transações por mês. Então é uma forma ativa também da gente gerar negócios e levar mais gente a conhecer o seu trabalho, o seu negócio e converter com vocês. No mais, estamos à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida... Eu acho que por último é importante a gente falar que a gente se diferencia muito, não só pela inteligência das nossas soluções e do nosso Cookpool, mas também pela nossa estrutura. A Shopback foi adquirida pela Lynx, que é uma gigante de sistemas. Não sei se vocês conhecem, quem tem loja física normalmente conhece. Ela tem aí mais de 40% de market share no varejo no Brasil e atua na América Latina. Então, desde outubro a gente foi adquirido. A gente já se mudou de casa, estamos em Pinheiros no escritório deles. É outubro do ano passado. É outubro do ano passado. É que a gente tá em outubro agora. Foi um ano que a gente foi adquirido. E a mudança foi agora em julho, por isso que pra mim tá mais fresquinho. Mas a nossa estrutura é muito melhor, tá? A Shopback deu uma grande guinada no histórico dela. A gente dividiu. Agora, antes a gente tinha só um time de atendimento. Então, a gente chegou sim a perder alguns clientes no passado por conta disso. Isso não acontece mais. A gente tem uma equipe só comercial, uma equipe só de CS que trabalha com o sucesso dos nossos clientes. Então, a gente ativa a solução e mantém um contato com vocês. Faz call, indica algumas alterações de campanha, faz melhorias, acompanha o resultado. Isso é muito importante. Tem um time só de operações pra agilizar a implementação. E a gente tem também acompanhamento num painel, tá? Que é em tempo real. Você ganha um acesso. Pode passar o dia inteiro de olho se você quiser. Ele tem vários filtros. Divide resultado por solução. E vocês conseguem extrair alguns relatórios. Então, é bem legal pra acompanhamento. A gente também auxilia a aprender a mexer nele. Apesar de que ele é bem fácil de ser manuseado, tá? O que mais que eu acho importante é isso. Vocês terem isso em mente. A gente trabalha hoje com clientes de todos os segmentos. Clientes pequenos, médios e grandes, tá? Dá pra gente trabalhar com todos. Não se sinta quadro se o seu e-commerce ainda não tá assim tão populado. A partir das 20 mil visitas únicas, a gente já consegue fazer um trabalho legal com vocês, tá? Acho importante também deixar bem claro aqui que a gente tá se preparando fortemente pra Black Friday, tá? A gente todo ano desenvolve algumas ferramentas especiais só pra essa data. A gente já desenvolveu desse ano. A gente tá com uma apresentação quentinha que a gente estreou semana passada. Então, todos que tiverem interesse podem me pedir, eu envio. A gente consegue aplicar no site de vocês pra aproveitar esse fim de ano que normalmente a performance é ótima. Costuma ser maior do que todo o resto do ano, tá? A gente trabalha também... Um ponto importante. Eu sei que vai ser essa pergunta. Questão de segurança de dados, tá? Isso é importante. A gente trabalha com o Cook Cook, ele tem autorização pra disparo no nosso servidor. Então, isso não tem problema nenhum. O problema é quando você usa um cookie sem autorização. Isso, de fato, não é legal, mas não é o que acontece. A nossa base, ela é autorizada. A gente até parou de coletar porque a gente tá tentando aprimorar o que a gente já tem. A gente tá com um volume muito bom. Se você para pra analisar 52 milhões de cookies, é quase um terço do tráfego online no Brasil. Então, a gente tá querendo aprimorar esses dados. Conseguir o telefone das pessoas, fazer mais campanhas diferentes pra vocês, tá? Outro ponto que eu acho que é importante de ressaltar, a gente trabalha, inclusive, com bancos. A gente tem um trabalho, a gente já trabalhou com o Itaú, a gente trabalha com o Santander, a gente trabalha com o Crefisa. A própria credit card que a gente passou na apresentação, né? Então, acho que, em cima disso, agora que a gente foi adquirido pela Lynx, que é uma empresa de capital aberto, acho que não tem nem como a gente não pensar em uma empresa de capital aberto adquirir a nossa empresa se a gente não tivesse tudo 100% tranquilo com relação a essa parte jurídica, com os nossos cookies, com a nossa política. Então, quanto a esse, vocês podem ficar tranquilos. Andam surgindo muito essas questões ultimamente por conta de algumas notícias de cookie, privacidade, mas tá tudo certo, tá? E é isso, acho que se tiverem alguma pergunta, né, podem fazer pra gente. Estamos à disposição. Sim. Bom, pessoal, eu vou liberar aqui as perguntas pelo ClickMeeting. Se vocês tiverem alguma pergunta pelo Instagram também, podem fazer. Espero que a gente consiga acompanhar, porque são as duas coisas ao mesmo tempo. A gente digitando. É, mas eu vou colocar... Aqui já tenho a primeira pergunta. Deixa eu só virar pra eles enquanto eu libero. Tá. Não cabe muito pra gente. Não cabe muito pra gente. Estão montando o meu site. Em quanto tempo posso usar o site de vocês? É, não sei se ouviram, acho que falou bastante. É. O Alex perguntou, estou montando o meu site. Em quanto tempo posso usar o site de vocês? É, Alex, nós somos uma ferramenta, tá, pro seu site. E a gente sempre indica atuar conosco num segundo momento, pós-lançamento. Quando você já tiver um tráfego recorrente. A indicação numérica são pelo menos 20 mil visitas por mês, tá? Não são page views, são visitas únicas. A gente já teve experiência com sites menores e tem alguns ativos, inclusive. Existem exceções, tá? Que tem resultados bons. Mas a grande maioria a gente já sentiu por experiência que pra valer a pena, pra shopback ser um investimento e não um gasto. Porque essa é a ideia. Ser um investimento, ter um retorno pra vocês de vendas. A gente indica pelo menos as 20 mil visitas únicas mês, tá? Quanto mais visitas, melhor o resultado. Então, o ideal é ter o nosso contato. Quando você chegar próximo desse número, já manda um e-mail, a gente bate um papo. Já começa aí a auxiliar na implementação, que é bem tranquila. São duas tags e um XML. Então, em cinco minutos a implementação tá feita. Não precisa ficar preocupado. Tem gente que faz isso. Fala, não. É que eu vou lançar um site amanhã e eu quero deixar tudo pronto. Porque eu tô assim muito preocupada. Não, fica tranquilo. Em cinco minutos a gente implementa. Em uma semaninha a gente faz artes, faz HTML. Deixa tudo assim, redondo, pra você aprovar e a gente ativar no mesmo dia. Fica tranquilo, tá? 20 mil visitas únicas, a gente ativa. Olha, famosa pergunta de qual o custo. Como que é o nome da pessoa que eu consigo? Mundtech. Mundtech. Olha só, Mundtech. Cada caso é um caso, principalmente nos produtos da Mari. A gente tem que fazer uma análise de quantas visitas, quantas vendas por mês, qual o ticket médio, qual que é o segmento. Então assim, tem uma infinidade de fatores que podem fazer com que esse custo seja feito. Falando da minha ferramenta especificamente, que é o ShopEdge, ela é gratuita, tá? Mas acredito que quando você pergunta o custo, é mais nas ferramentas de performance e acho que a gente tem que fazer uma análise caso a caso. Exato. Sempre no primeiro contato eu vou fazer algumas questões, são essas três questões chaves. Eu peço URL, eu peço média de visitas, média de pedidos e ticket médio. Pelo URL eu já vejo o segmento, vejo o modelo do site e como cada site tem um potencial de recaptura diferente, as propostas também são diferentes, tá? Não dá pra gente fazer um padrão, porque eu trabalho desde com venda de joias, trabalho ali com Monte Carlo de joias e trabalho com um site que vende cuba de pia online. Então, varia muito. A gente precisa sempre conversar com você, entender o seu cenário e também quantas soluções você vai criativar. Isso com certeza influencia. O que eu acho que dá pra dizer, que ajuda a sanar um pouquinho essa curiosidade, são os modelos de cobrança. Isso eu consigo te dizer. Eu tenho dois modelos usuais hoje, tá? Um FII mínimo alternado a um CPA, então eles não se sumam, eles se alternam conforme performance. Eu sempre dou detalhes quando a gente conversa internamente sobre isso. E também, é, é, calma. FII mínimo é um valor mínimo por mês, tá? Ele pode variar. O meu menor FII hoje é de 2,99 mês. Então, investimento mínimo é de 300 reais, ponto. CPA, ele pode ser alternar um CPA, é o custo por aquisição. Então, nesse momento, a nossa cobrança pode ser sobre os resultados que eu gerar pro seu site. O que é muito bom. Primeiro, é, eu vou te ajudar a vender. Segundo, eu só cobro CPA sobre vendas faturadas, tá? Então, se você teve boleto que geraram e não pagaram, e eu sei que sofre muito com isso. Isso é bem frequente. Muito frequente. É, cartão que deu problema. Pedido que pediram estorno. Ai, se arrependeu. Pediu pra estornar. Tudo isso a gente abate. A gente não vai cobrar. Então, é, esse é o melhor dos cenários. Porque você só vai pagar pelo que entrou de fato no seu bolso. A gente evita qualquer prejuízo na parceria e o ROI tende a ser sempre positivo, tá? Ou esse fim mínimo alternado ao CPA ou 100% CPA. Ai, a gente precisa de bastante tráfego no seu site. Vale conversar com a gente. Ó, eu tô vendo a pergunta da Fabiana. Gostaria de saber como faço pra testar. Fabiana, simples. Como a Mari passou. São duas tags, tá? Que a gente vai criar pra você e você tem que fazer a implementação no seu site. Caso você não tenha abraço ou tenha alguma complicação pra fazer essa implementação no seu site. E você utilizar o GTM, que é o Google Tag Manager. Você pode liberar um acesso pra nossa equipe, tá? E a nossa equipe faz a inserção dessas tags aí pra vocês. Tendo essas duas tags inseridas no site, a ferramenta... A gente começa a trabalhar, tá? A Mari vai criar as campanhas, vai criar as peças. Vocês vão aprovar o nosso time de arte. Vai criar o nosso time de HTML. Vai fazer a decodificação, tudo certinho. Depois que você aprovar, o produto vai pro ar, tá? E o teste, realmente, com o tempo, quanto mais visualizações, mais pedidos você tiver no seu site, mais resultado a gente vai gerar pra você. E acho que é isso. É, também é legal ressaltar que essa implementação das tags, se você já tem a plataforma FastCommerce, ela já é facilitada, tá? Pela própria plataforma, vocês já conseguem fazer uma implementação muito mais ágil. Então, fiquem à vontade pra solicitar isso. A Patrícia sempre faz a ponte conosco. A gente vai te dar um auxílio pra falar das soluções. E a implementação vai ser a menor das dores de cabeça. Você fica bem tranquila, é bem rápido, tá bom? É período de teste. A gente não disponibiliza, tá? A gente fazia isso antes, mas não foi uma experiência tão positiva. Então, o que a gente faz hoje, especialmente tendo parceria com a FastCommerce, é propor que tenha um contrato sempre o domínio. Então, poxa, quero experimentar. Beleza, vamos ativar, vamos ver como performa. Passou o primeiro mês, por algum motivo não teve o resultado esperado, nada vai te prender a essa parceria. A gente foca em performance, nem faz sentido a gente fazer isso, tá? Mas, normalmente, os clientes ficam. E a partir do terceiro mês, os resultados melhoram, sabe? Tipo, primeiro mês um resultado, segundo outro, terceiro outro, depois encontra um mais estável. Isso é muito comum em soluções online. Quem trabalha com AdWords já deve ter passado por isso. Chama-se de maturação. A gente tem um período de maturação. Então, vem testar, passa aí uns três meses com a gente. Se você tiver um cenário ideal para esse trabalho, a gente vai te avisar e você, com certeza, não vai se arrepender. Tá bom? Mais alguma dúvida? Preciso ter a loja na FastCommerce. Vou levar a loja. Acho que vou ter sem a loja. Olha, eu acredito que sim, né? Acho que vale a pena. Não, agora falando sério. Nós fazemos a integração com todas as plataformas, tá? Então, acho que super facilitado, não tem o menor problema. A FastCommerce é uma parceira nossa. Então, assim, você tem a sua loja com a FastCommerce, com certeza vai ser bem mais fácil. A gente já tem uma ponte. A Patrícia aqui já conhece o nosso trabalho. Já temos vários clientes que trabalham e gostam, tá? Mas não é uma regra. Nós fazemos a integração hoje com todas as plataformas disponíveis. Com certeza. Se você tiver a FastCommerce, a implementação é mais tranquila. O contato, ele é mais direto, porque a gente conhece o pessoal daqui da FastCommerce. Então, isso também é legal no dia a dia. E outro ponto, quando a gente trabalha em uma parceria, a gente tem um volume legal de indicações. Se hoje muitos clientes tiveram interesse de aplicar, a gente consegue até melhorar a negociação em si. Então, é bem legal conversar com a FastCommerce. Pessoal, a Gabriela perguntou se vocês entram em contato para realizar algum orçamento. Eu estou deixando aqui na tela o contato da Mariana e do Fabrício. Mas, para quem está no Instagram, vou até avisar. Se vocês quiserem a apresentação, receber a apresentação, o link do blog, pode mandar e-mail para marketing, arroba fastcommerce.com.br, que eu envio para vocês. Tá bom? Acho que não tem mais nenhuma dúvida aqui. Não sei se entrou alguma dúvida aqui no Instagram, mas acho que não. Bom, e acho que foi muito legal a palestra, principalmente porque a gente está chegando numa data importantíssima para o e-commerce, que é Black Friday junto com o Natal, com essa fase final aí, para fechar o ano. Como a Mari disse, também tem crescido muitos acessos via mobile. Todo ano a gente faz implementações novas visando o crescimento do mobile. Todo mundo está conectado o tempo todo no celular. E para quem já tem o FastCommerce, pessoal, e quiser saber como implementar fácil aquele principal produto que a gente divulgou, que é o Shop Target. É só ir no painel administrativo, dados da loja, em seguida a visão geral, você já vai ver lá o Shop Target. Para os outros produtos, entre em contato com o nosso suporte, que eles vão te auxiliar em implementar e já começar a utilizar na loja. Eu queria agradecer a presença de todos, né? Então, quem entrou aqui pelo Click Webinar, já vai receber na semana que vem a palestra gravada. Vocês que estão no Instagram, não esqueçam aí de mandar um e-mail para a marketing, arroba fastcommerce.com.br. A gente envia os contatos da Shop Back. Enfim, envia todo o material necessário aí para vocês começarem essa Black Friday com tudo arrebentando. Tá bom? E queria agradecer a presença da Mariana e do Fabrício aqui no FastCommerce. Vou virar a câmera para eles. A gente que agradece o convite, todos vocês que tiraram um tempinho aí no meio da correria, né? Para entender um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, sobre a nossa ferramenta. A gente vai aguardar o contato de vocês. Nosso e-mail está logo no final da apresentação. E se vocês quiserem correr para a Black Friday, de verdade, essa semana e a próxima. E não esqueçam que tem feriado. É. Porque depois disso é loucura total. Gente, nossa fila costuma crescer um pouco nessa época. Então, por favor, quem precisar, vamos agilizar. Outubro, novembro e até o meio de dezembro são os meses onde o movimento triplica, quadriplica. Então, vamos ganhar dinheiro, tá? Só depende de vocês. O que a gente puder fazer, contem conosco. Mais uma vez, obrigado aí a FastCommerce pela oportunidade. Estamos à disposição de todos. Uma boa tarde. Valeu. Valeu também aos clientes FastCommerce que já estão conosco. É isso também. Nós temos alguns clientes na casa, tá? Agradeço a vocês. São sempre boas referências. Não deixem de falar para os colegas dos resultados que vocês estão tendo. E é isso. Tá bom? Muito obrigada, gente.